A série The Sandman finalmente estreou na Netflix e a adaptação da série de HQs do Neil Gaiman e Sankith atraiu praticamente todos os fãs do material de origem e principalmente aqueles que nem sabiam que a HQ de Sandman existia e que ela era da DC. Mas uma coisa é certa, a primeira temporada de Sandman começou com uma premissa mega emocionante e continuou atraindo os espectadores para histórias convincentes a cada novo episódio. Galera, a série é uma adaptação das aventuras de Morpheus, mas ela entregou mesmo, foi uma adaptação cinematográfica muito impressionante. Os arcos dos personagens não apenas são instigantes, como os atores estão espetaculares em suas atuações. E embora a primeira temporada seja um tanto quanto lenta, ela com toda certeza vale a pena mergulhar de cabeça. Mas nem tudo são flores e a série tem lá os seus pontos negativos. E nesse vídeo nós vamos comentar quais pontos negativos e positivos The Sandman apresentou na sua primeira temporada e o que já sabemos sobre a segunda temporada da série. Então não se esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal Garota Escarlate e comentar a sua opinião sobre a série The Sandman da Netflix e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos e com os outros fãs da série. É real oficial. A série The Sandman da Netflix começou com uma premissa emocionante e entregou tudo na Netflix. Pois é, gente. The Sandman da Netflix começou aí nos apresentando Sir Roderick Burgess, um pai em luto que estava tentando convocar e aprisionar a morte. Porque ele acredita e fielmente que isso trará o seu filho de volta à vida. Porém, felizmente ou infelizmente, o feitiço que ele lança não evoca a morte. Mas em vez disso ele aprisiona o personagem Morpheus, que é o Senhor dos Sonhos. E quando o Sr. Roderick Burgess percebe o seu erro e ele acaba temendo por sua vida, ele acaba decidindo manter o Morpheus, o Senhor dos Sonhos, o Rei do Sonhar, preso na sua propriedade por várias décadas. E pra quem achou que a série seria apenas isso, o Morpheus tentando escapar aí do Sir Roderick Burgess se enganou totalmente. Porque o Morpheus, que também é chamado de sonho, logo, e quando eu falo logo, é depois aí de algumas décadas, tá gente? Bom, o Morpheus logo consegue escapar da sua prisão. Mas o que ele não imaginava é que a sua ausência no reino Sonhar não só iria sofrer com a sua ausência, como também o mundo desperto sofreria. Ou seja, o mundo real das pessoas. Em resumo, a ausência aí de Morpheus causou fenômenos incomuns, tanto no seu reino quanto na Terra. E esse novo problema que o Morpheus tem que resolver quando ele consegue escapar da casa do Sir Roderick Burgess acaba aí o enviando, né, pra uma série de aventuras enquanto ele tenta acertar as coisas, né, arrumar o reino de sonhar, tanto quanto o mundo desperto. E pra isso ele tem a tarefa de encontrar as suas três ferramentas, que são a sua areia, o seu elmo e o seu rubi. E galera, todas essas três ferramentas dele contém uma fração do seu poder. Ou seja, são artefatos que concedem poderes para quem as tiver em posse. E o Morpheus precisa dessas ferramentas para reconstruir o sonhar e ajeitar as coisas no mundo desperto. Porque alguns, né, dos seres que ele criou, que na série são chamados ou de sonhos ou de pesadelos, acabaram fugindo do sonhar para o mundo desperto. E a maior preocupação do Morpheus, é claro, é um pesadelo chamado Coríntio, que quando no mundo desperto está, é conhecido aí como um famoso serial killer. E é por isso que o Morpheus inicia, né, a sua busca aí pelas suas ferramentas em primeiro lugar. Para rastrear os seres, né, nos quais ele criou e acabaram fugindo em sua ausência, causando aí o caos por onde passavam. E essa busca, né, acaba levando aí o espectador e também a si mesmo a uma série de missões fascinantes, que se juntam aí para formar uma temporada verdadeiramente cativante. E o Morpheus, que na série é interpretada aí pelo ator Tom Sturridge, leva de fato os espectadores a uma jornada cheia de personagens intrigantes. E embora o Morpheus, né, gente, tenha aí um objetivo principal em The Sandman, A primeira temporada da série da Netflix é composta por várias partes móveis. A série parece episódica às vezes, né, passando aí de um conto para o outro e misturando eles entre si à medida em que os episódios vão passando. E embora esse formato, né, possa não ser para todo mundo, né, ele faz com que cada espectador se sinta aí de certa forma atraído a continuar assistindo a série. E galera, não faltam personagens fascinantes em The Sandman, e o elenco realmente fez aí um trabalho impressionante ao adaptá-los para uma série com apenas 10 episódios. E o ator, né, que interpreta o Morpheus, como eu falei anteriormente, consegue de fato capturar aí uma grande quantidade de nuances com a liderança aí que a série o fez carregar durante os episódios. E ele não é o único com todas essas camadas não, viu? E os outros personagens são igualmente intrigantes, com cada um deles sustentando aí as suas próprias motivações e sentimentos complexos em relação aos seus irmãos. Mas agora a atriz Kirby Howell, que na série interpreta a personagem Morte, uma das irmãs do Morpheus, foi sem dúvida a melhor contratação do elenco. E tendo um único episódio só para ela, a jovem cativou demais o público e nos deixou com gostinho de quero mais, pois ela conseguiu aí ser, sem dúvida alguma, um dos maiores destaques da primeira temporada de Sandman. E outra atriz, né, que entregou aí uma baita de uma atuação foi a Gwendoly Christie, no papel de Lúcifer, a estrela do amanhã, que demonstrou ter muito potencial numa segunda temporada. E não só de personagem do reino sonhar se vive Sandman, né, pois na série nós também conhecemos aí alguns personagens humanos que já nos foram, né, apresentados nas aventuras do Morpheus e que não são menos agradáveis do que os outros não. E eu falo isso porque os fãs se encontrarão cada vez mais investidos em nomes como Rose Walker, Joanna, Constantini e até mesmo John Dee. E sem mencionar o personagem Coríntio, que é interpretado pelo ator Boyd Holbrook, que ao lado de personagens aí como Morpheus, Morte e Joanna, Constantini, também consegue manter os espectadores grudados na tela, pois esse personagem, além de ser imprevisível, é um tanto quanto cruel. E falando agora nos pontos negativos, é que quem assiste provavelmente vai desejar ver um pouco mais de todos esses personagens que nos foram aí apresentados durante a série, porque cada personagem tem tempo aí suficiente pra ter o seu próprio arco. No entanto, né, na série nós fomos aí um tanto quanto forçados a nos despedir, né, de alguns personagens assim que nós os conhecíamos. E como eu falei antes, essa série da Netflix é impressionante, mas também é um pouco lenta. E eu digo isso porque realmente há muito o que amar no The Sandman da Netflix, mas vale a pena notar que o programa é um pouco lento mesmo. E enquanto a primeira temporada começa com uma premissa emocionante, o enredo não avançou aí com uma narrativa mais acelerada. As coisas aumentam, né, consideravelmente perto aí do meio do caminho, que é quando a série começa a se desenvolver em direção ao grande final de temporada. E as cenas, né, gente, acontecem tão rápidas, assim como cada desfecho que acaba que as histórias que valem a pena investir um pouco mais de tempo, acabam deixando o espectador frustrado. Então, talvez o ritmo e a estrutura da série possa não agradar a todos que assistem ela, né. Mas se você é daqueles que gostam de fantasia sombria, sem dúvida vai apreciar demais essa impressionante adaptação de Sandman, feita pela Netflix, porque de fato as imagens que vamos vendo misturam o horror com fantasia. E a série também combina esses elementos em suas histórias e em praticamente todos os episódios. Então, qualquer um que goste do sobrenatural, sem dúvida vai mergulhar de cabeça nesse mais novo lançamento da Netflix. E se vocês forem mesmo dessa galera, vocês provavelmente não ficarão desapontados com o que vão encontrar assistindo a primeira temporada de Sandman. E eu digo isso porque, por cerca de 30 anos, as aclamadas e também visionárias HQs do autor Neil Gaiman na DC Comics foram aí consideradas um tanto quanto impossíveis, né, de serem adaptadas. Mas o sol brilhou novamente em direção ao sonho e em parceria aí com a Netflix, o autor Neil Gaiman conseguiu nos trazer uma série com 10 episódios, sendo esta a primeira produção em live action de Sandman. E partindo, né gente, desse ponto, é bastante intrigante o fato de que uma segunda temporada de Sandman já esteja sendo escrita, mesmo não tendo recebido ainda um sinal verde pra uma renovação oficial. E como eu já adiantei pra vocês, a série segue o Morpheus, um dos sete perpétuos, sendo este aí a personificação física do sonhar. E a história, né gente, parte aí do ponto em que o protagonista escapa de um aprisionamento que durou aí um século, e que por consequência o mundo desperto ficou preso aí na doença do sono em sua ausência. Mas, né, com a sua volta, o Morpheus ou o sonho, né, dependendo aí de como você preferir chamar o personagem, busca suas ferramentas. E gente, de início a saga das HQs, na qual conta aí com um total de 75 edições e 10 arcos, sendo os dois primeiros intitulados aí de Prelúdios e Noturnos e Casa de Bonecas, foram, né, adaptados pra essa primeira temporada da série. E as HQs do Sandman acumulam aí no total umas 3 mil páginas ilustradas por diferentes artistas, mas que foram, né, roteirizadas aí inteiramente pelo Neil Gaiman. E sem falar nos spin-offs que vieram através dessas HQs, como por exemplo as HQs do Lucifer e da Morte. E além da série ser um dos antigos sonhos dos fãs da DC, o showrunner da série revelou que já podemos ter a segunda temporada como uma quase garantia, já que ele disse, né, durante aí uma entrevista que escrever uma temporada seguinte é algo bem mais fácil, já que os conceitos base, né, já foram aí introduzidos para o público. Ou seja, a gente já sabe como os sonhos afetam o mundo físico. E tendo essa parte toda estabelecida, a série agora pode se expandir em cima disso, né. E apesar de os novos roteiros já estarem sendo criados, a Netflix ainda não anunciou uma segunda temporada de The Sandman, uma vez que o desempenho aí da estreia da primeira temporada é quem ditará aí o futuro da série. E quanto a isso, podemos já ficar todos tranquilos e serenos, pois nesse fim de semana de estreia, a série se tornou aí uma das mais assistidas da Netflix. E com a qualidade da produção, o otimismo dos fãs de Sandman e o envolvimento do criador Neil Gaiman, tudo indica que logo uma segunda temporada será anunciada. E sem falar que por causa da pandemia, muitos assinantes que não conhecem as HQs irão se entusiasmar com a jornada do Morpheus. E inclusive o próprio criador de Sandman, Neil Gaiman, comparou a ausência de Morpheus ao sentimento de inércia causado aí pelos lockdowns durante a pandemia, onde ele disse que a série pareceu bastante adequada, especialmente com a doença do sono, a qual começou aí como uma espécie de epidemia peculiar, onde as pessoas simplesmente adormecem, né? E então não acordam mais. E algo que tem sido aí bastante especulado nas redes sociais é a questão em relação à série ser ou não uma história ontológica. E a resposta pra isso, eu particularmente, acho um tanto quanto complicada, porque a saga do Morpheus nas HQs não segue aí uma estrutura linear, mas às vezes ela tem o protagonista como um catalisador aí para as histórias. Ou seja, outros personagens podem ser o foco, caso a narrativa geral vai evoluindo. Por outro lado, também conseguimos aí enxergar, né, espaço para algumas histórias isoladas. E de acordo com o próprio Neil Gaiman, Sandman é uma história sobre outras histórias. E essa é uma meta-história grandiosa, né, onde outras histórias ocorrem, o que permite, né, coisas fabulosas acontecerem. E vocês que já assistiram toda a primeira temporada, viram que não há sequer dois episódios que sejam iguais, já que transitamos aí entre coisas horrendas e históricas. Ou seja, durante os episódios visitamos tipos de gêneros e histórias diferentes entre si. E eu também super concordo com o autor Neil Gaiman, quando ele diz que um dos melhores pontos de Sandman é que há problemas independentes. E que as histórias que às vezes se desviam da missão do Morpheus, mas que ocorrem nesse mundo, não foram deixadas de fora da série. Porque nós vimos que às vezes o Morpheus é o protagonista, e por outras vezes é ele quem causa tudo. E caso uma segunda temporada receba sinal verde, podemos esperar que a conclusão do episódio do arco Casa de Bonecas, e quem sabe aí uma adaptação completa de Terra dos Sonhos, e a inclusão do início, né, do quarto arco das HQs, chamada aí de Estação das Brumas, venha a acontecer. E se a série manter, né, esse ritmo aí de adaptação, The Sandman pode ter seis ou sete temporadas na Netflix ao todo. De modo aí que essas temporadas cubram todas as dez histórias originais aí das HQs. E até mesmo o próprio Neil Gaiman revelou que eles absolutamente podem continuar a história. Afinal, eles têm muitas outras, né, já que as 75 edições das HQs possuem 3 mil páginas no total. E que por enquanto eles só adaptaram apenas as 400 primeiras páginas. Ou seja, ainda tem muitos episódios para serem vistos. Mas eu quero mesmo é saber agora se você já assistiu a primeira temporada de Sandman na Netflix. E principalmente a sua opinião. Mas não se esqueçam, né, de deixar aí o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal Garota Escarlate e também comentar as suas expectativas para a segunda temporada de Sandman da Netflix e compartilhar esse vídeo com seus amigos e com os outros fãs da série. E não se esqueçam que Sandman já está disponível na Netflix.